Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, 28 de maio de 2011. Antes das 6 horas da manhã, estamos indo embora. É a nossa partida. Nós fomos os primeiros a tomar café aqui na Copa do Hotel Araquara. E aqui nós estamos, o rapaz do grupo, que come menos. O Graciliano, só quer ser o Matrix aqui, todo de preto. O nosso militar de plantão, que acordou todo mundo de 4 horas da manhã. O Alemão. Muito bem, hein? O nosso militante aqui das elites. As elites fortalecências. Aqui. Sim, o Fred Krug, né? Está com a roupa da hora do pesadelo. Mas tudo bem. Ok. O mega assassino, o cara. É, o Chucky. Chucky. E aqui temos a... E temos toda uma variedade de frutas. As 6 e 15 da manhã em Brasília. Sim, como é? O filme que é o amanhecer em Brasília. Suco de mamão, laranja. Uma delícia. 6 e 15. Suco de melão. E o amanhecer em Brasília. Ei, vem cá, cara. Eu tenho medo de altura, bicho. Olha, eu te seguro, velho. Olha, eu te seguro. Não vou pular, não, animal. Como é o nome desse prédio aqui, que é tipo em forma de um arco, cara? É o shopping. É o shopping. Deixa eu ver. E aqui em frente estão construindo, cara. Shopping Brasília. Shopping Brasília, cara.